Vou trazer uma notícia de Brusque aqui na região do Vale, porque morreu a onça pintada mais velha do Brasil. É a Nina, o Estevão Limana, que vai trazer aqui a informação agora na tela do Balanço Geral. Limana, contigo. Pois é, Rodrigo, a Nina, como era conhecida por todo mundo que visitava ou trabalha no Zoo Botânico de Brusque, acabou morrendo no último domingo. Ela chegou na instituição em 1997 com apenas três meses de idade. A onça pintada viveu praticamente a vida inteira dela no Zoo Botânico, aqui na cidade de Brusque, no Médio Vale do Itajaí, e sempre levou muita alegria para todo mundo que visitava a instituição. E também era um artigo que fazia as pessoas visitarem mais o Zoo Botânico, já que não é fácil encontrar onças em zoológicos ou jardins botânicos aqui no nosso estado. A Nina vinha apresentando sintomas de velhice desde 2018, mas foi neste ano que ela acabou piorando devido a um tumor no abdômen. Passou por uma cirurgia em maio e voltou bem para o parque, mas acabou morrendo por causas naturais no último domingo. Ela tinha aproximadamente 25 anos de idade. E eu volto com você aí no estúdio. Uma pena, né, Limana? Obrigado pelas informações. Estevam Limana trazendo para a gente a notícia aí de Brusque.